É isso aí barber, vamos aí ó Eu misturei minha tinta aqui ó, preta Pra pigmentação tem que ser essa Já usei várias outras, não deu certo Não é boa, tá? Essa tinta aqui, ela é monstra Se você quer saber a tinta que eu tô usando, você comenta assim Eu quero Aí eu vou te mandar aí no comentário, fechou? Ó Então o segredo é você começar pelo pezinho Você vem esfumando aqui ó Esfumaçando Foi que você sorriu Ó, peguei aqui na quina Fazer aqui assim ó Seba Ó Rastei pra cá Aqui em cima também Tem que ser essa tinta, porque ela não mancha Mesmo se pegar na pele, tá vendo? Qualquer outra tinta mancha Então comenta assim Eu quero que eu vou te enviar a tinta que eu uso aí Beleza? Ó lá, tá vendo? Pronto, fiz o acabamento Você faz o que agora? Esse movimento aqui ó Pega a tinta E joga aqui ó Na aresta Ó Pode jogar grande quantidade aqui, tá bom? Joga um degradê não Pode puxar aqui também ó Onde você fez a marcação Puxa aqui ó Tem que estar dessa forma aqui ó Deixar reta aqui Boa Você vai precisar de duas escovas ó Duas escovinhas, certo? Uma vai ser a suja e uma limpa Beleza? A suja você vai fazer assim ó Um pente Faz esse movimento aqui ó Falando que aqui vai sair Esse movimento aqui ó Pra já jogar no degradê ó Aí limpa aqui Ó Essa aqui é a suja né Aqui vai Por que suja? Porque ela vai ter bastante tinta né Tô descendo aqui ó Eu vou trazer só um pouquinho Mais pra baixo aqui do degradê ó E aí eu vim com a Escova limpa Vou pegar a limpa agora Ó Lembra da escova limpa? Lembra da escova limpa? A gente vai tirar essa marcação aqui com ela Bom A gente vai jogar aqui ó Na risca E vai jogar pra baixo E vai jogar pra baixo Fumando Vou fazer isso aqui ó Você lembra aqui que eu falei que ia sair? Vai sair agora Limpa aqui ó No pano Deixo limpa de novo E joga aqui ó E joga aqui ó Tá vendo? Limpa aqui no pano E vem no degradê Esfumando tudo Essa pigmentação Você lembra que eu falei que ia sair? Se fosse outra tinta aqui Não ia dar certo Entendeu? Esse aqui ó Não tem segredo não Vou jogar assim ó De cima pra baixo De cima pra baixo Pegar bem Vou deixar um bônus pra você Só clicar no primeiro link na descrição Não se esqueça de se inscrever Deixar um like maroto E aí E aí E aí E aí Obrigado.